Bem pessoal, essa avenida aqui é uma avenida que dá acesso à Arena Pernambuco, vamos dar uma chegada até lá. Estamos em Camaragibe, aqui é onde está Camaragibe, mas vamos até Arena Pernambuco, essa é a via que dá acesso à Arena, ela liga São Lourenço a Camaragibe, ou Camaragibe a São Lourenço. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui tem uma giratória. Essa via aqui pessoal, é muito usado, o pessoal de Camaragibe e de São Lourenço também, para ciclismo, caminhada. O pessoal faz muita caminhada aqui pela manhã, 6 horas, 5 horas da manhã já tem gente caminhando aqui e também à noite, à tarde e à noite, né? A partir de 4 horas da tarde até 6 horas da noite tem muita gente caminhando aqui. A Arena Pernambuco pessoal, ela fica localizada em São Lourenço da Mata, com divisa com Camaragibe. Essa ponte aqui, a gente está em Camaragibe, depois que a gente cruzar essa ponte, nós já estamos em São Lourenço. Essa ponte aqui, ela é usada também, o pessoal usa para fazer rapel. Aqui, já estamos em São Lourenço. Aí já tem um ataque formando a Arena Pernambuco e aqui em frente nós pegamos também a BR-408. Como eu falei, é um lugar muito bonito e um lugar bom para fazer caminhada e fazer, dar uma pedalada. É um lugar muito belo. A Arena Pernambuco, pessoal, é conhecida como o Estádio Governador Carlos Wilson Campos. Conhecido como a Arena Pernambuco, né? Ela foi inaugurada no dia 22 de maio de 2013. E aqui em frente, pessoal, já estamos avistando a Arena Pernambuco. Arena Pernambuco aqui em frente. Muito bonita também, muito bonita mesmo. Aqui à direita vai para o estacionamento e aqui está a Arena Pernambuco. A Arena Pernambuco. É o Estádio Governador Carlos Wilson Campos. Foi o Governador de Pernambuco, uma homenagem a ele. E ela foi inaugurada em 2013. Aqui pegamos a direita. Vamos dar uma volta ao redor da Arena. Aqui, a Arena Pernambuco. A Arena Pernambuco foi construída para os jogos da Copa da Confederação FIFA de 2013. E da Copa do Mundo da FIFA de 2014, em Pernambuco. Vamos falar agora um pouco, pessoal, dos recordes da Arena. O primeiro recorde da Arena foi o jogo Brasil-Uruguai 2x2, em 25 de 3 de 2016. Público, 45.010. Aqui estamos no viaduto. A Arena Pernambuco. Aqui é o acesso dos ônibus, a reportagem, tudo por aqui, por esse lado. Aí, o segundo recorde da Arena foi em 8 de abril de 2018. Além do título de estadual, após 14 anos sem ser campeão, o Nauta também teve outra conquista na Arena Pernambuco. Record de 42.352 pessoas estiveram na Arena. no dia 8 de abril de 2018. Aqui é a parte de trás da Arena. Arena Pernambuco. Aqui é a parte de trás. Aqui é a avenida, tudo asfaltado aqui atrás. Aqui é a parte de trás. E o terceiro recorde, pessoal, foi dia 20 de outubro de 2018. O maior evento da sua história. Com o público recorde na Arena. De 57.721 pessoas, pessoal. Quero que eu esqueci pra vocês que esse recorde de 57.000 não foi jogo. E sim, foi o encerramento do centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Foi o maior recorde da Arena até hoje. De 57.721. Pertence esse recorde à Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco. Foi o encerramento do centenário da igreja. Aqui, pessoal, do lado, é o estacionamento. O estacionamento da Arena é de 4.700 vagas. Entre carro pequeno, ônibus. Mas vamos por aqui. É um lugar também legal pra dar uma caminhada, dar uma pedalada. Pernambuco usa isso aqui também muito pra aprender a dirigir as autoescolas. Aqui, pessoal, um lado do estacionamento. Como eu falei, 4.700 vagas. E aqui tá a Arena Pernambuco. Estacionamento amarelo. Vamos dar uma paradinha aqui pra mostrar pra vocês também a frente da Arena lá. Ali, aquele prédio branco ali, a Bleteria. Aqui é a BR, que... A via que liga a Camaragem da São Lourenço. Aqui na frente, temos essa obra de arte. E é uma energia... É o artilheiro, né? Artilheiro. Aqui. Título. O artilheiro. Autor. Abelardo da Hora. Medida da escultura. 520 por 440 por 330 centímetros. Medida base. Material bronze polido. E patinado. Tecna. Fudação. Pulseira perdidas. Data de... 31 de julho de 2014. Homenagem... Homenagem aos 90 anos de Abelardo da Hora. Essa escultura foi aqui, erguida em 31 de julho de 2014. Como homenagem do povo e do governador do estado de Pernambuco. Pernambucano. E restaurada em junho de 2017 por Jobson Figueiredo. É, pessoal. É... A pessoa que fez a escultura, que é o Abelardo da Hora, ele nasceu em São Lourenço da Mata. Aqui está a fachada do estádio. Aqui é a entrada do público. Pernambuco. Podemos dar uma chegada até ali para mostrar o gramado da arena. Arena Pernambuco. Conhecida como estádio Carlos Wilson Campos. Aqui em frente dá para ver as cadeiras. Os refletores. Mas não dá para ver o gramado. O estádio da arena, pessoal, hoje está sendo usado para alguns times de Pernambuco. O Náutico usa. O Sport. O time do interior também. O Vitória parece que está fazendo o campeonato pernambucano todo por aqui. Hoje, como é um dia de segunda, aliás, terça-feira, não tem ninguém por aqui. Mas também, durante o domingo, o pessoal usa isso aqui para trazer as crianças, né? Para pedalar de bicicleta, para andar de patins, para caminhar. Aí se chama-se Domingo na Arena. Muita gente aqui durante um domingo. Muito bonito de se ver. Arena Pernambuco. Aqui na frente, Portão H. A placa. Arena Pernambuco. Aqui na frente, É isso aí, galera. Meu nome é Fernando, sou do canal Viajando no Troller. Tive o prazer de apresentar para vocês hoje a Arena Pernambuco. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe sua opinião aí embaixo, pessoal. e se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva no canal. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Cuida!